E aí meus amigos, canal Maravilha do Campo do YouTube Vamos dar um, vem empurrado aqui em dois bichos que estão doentes, uma diarreia danada A energia que atiriu eles A cabrita já deu a medicação, ela deu até uma melhorada, mas a diarreia bateu E aquele cabrita tá até melhorzinho Deu a diarreia primeiro, vou botar a garoba aqui no céu Vem atrás direitinho Agora olha o belizinho, vem na chama Esse cabrinho a gente também Contou Quanto da gente, a gente fogar os bichos aqui, vou mostrar Uma ninhada de guiné que tem aqui Tinha saído quantos? 19 guiné E 2 pintos 3 pintos Não dá pra ir direito não Matar ele afogado aqui Eita, tá morto o bichinho Ele tava bom ali A cara botava aqui a galinha dando o pé Aqui é apertado, não é pra muito Ela tá dentro desse gradeado, não dá pra mostrar direito Mas tá aí os guinézinhos Isso é bonito né, quando der novinho A cabecinha deles aí Vamos roxar Eles aqui, eu vou botar o Esse aqui não ia ter jeito Até esse cabrita amarelo e esse cabrita roxa Que tão doendo Vocês dois ali, ó Vê se nós conseguimos pegar, né Eles atrapalharam o fio mais ali E pra ali, derrubar Vamos botar pro recanto ali Aqui é a manioca, é mais fofo, é mais pequeno Eu boto pra lá, ele arraia Esses pi lá ia atrapar que tá vendo também Aham, vai, vai Busquei o remédio lá Terra, pega Dá quantos mil anos? Tem que serra daqui uns dois Dessa forma rola É de dois pra trás também Ferra o B12, né Essa outra Vê se dá dois aí Nós já demos, tem que dar dois aí Isso aqui não tá nem marcando Eita Ah, enfile, só acaba enfile aí, vamo Mas tem outra aí com marca, não? Tem dois? Não consegui Tem quase mais, não Empurra pra cima Empurra pra cima e empurra de novo Não, não empurra todo não Fazer um pouquinho aqui Você empurra toda vez Isso vai dar na mesma Tá mais ou menos assim Doi assim? É que é três, né? Uhum Não dá aquela não, que eu já dei Cuidado de ver, Maurinho Vai pra cima não Tá prendendo, não é? Não é só pegar aqui Na rocha, não Só fazer uma rocha na boca Uma rocha de rei Às vezes os caras até mataram o bicho Ele desmaia Olha só Eu testojo aí Isso aí na boca Isso mesmo, calma Isso já dói Essa linha não tá fumando direito não Também acaba tendo pouco sarraboinha Esses magalhinhos aí Doido que assim se me pareça Doido também? É, por aí Mas embaixo do dente não, que tá misturado Tá bom Tá bom Balançado? Uhum Essa é a base de óleo, uma caatinga de óleo danada Não tem problema Eita, bicho tem uma boca dura A boca dura A outra é um pedaço de safar com as rolas, né? É Acho que essa carne de pai tem que dar Não, mas tem que dar dessa mesmo Que é remédio de dor de barriga, né? Por quê? Nela, tem que dar Tem uma ideia que serve a dor de barriga? Não, vai roubar duas Mas essa ainda tem? Tem que dar doido aí Vou puxar com o outro estojo Tem de jeito nenhum Ela tá doido Não dá logo dessa, né? Que já tá com estojo Essa cama gosta de bater Olha só Olha só Olha só Passou Passou sem dar remédio Com as crizinhas de velho que deu mesmo, né? Ele tá jogando isso, ó Isso aí tá mais que o filho, não tá? Não Nasce na boca, logo Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Tá bom Tá bom Tá bom, ó, bandido Tá bom Aqui, aí Agora eu vou Olha só Ah, tem Tá agonha, agonha na boa, tá? E essa é outra, né? Uhum É Isso aqui é ferrodeco Tem aqui, né? É É É só da ferro B12 É que a estuda faz, não dá Aí é forte Cuidado uma vez, pode... Três reis, não Três reis, não O restinho deles Ainda dá uma emiela ainda Já tá acostumado a tomar Ele deixou molinho as carnes Agora eu acabei de ter a carne dura, tá? Pronto, pessoal Apliquei aqui As vacinas Para lavar as agulhas É Não era só o iduinho, né? Foi Foi É aqui, mas é a outra Não tô Olha a tampa da outra Eeeh, não tem mais nada não Ainda dá uma emiela ainda Agora já vai ficar tirado, né? Muito fácil não, né? Então vai me fugir aqui Os cabritos Não escape Tchau.